Oi, 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 amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Bem, pessoal, hoje eu estou muito feliz porque eu estou vindo aqui juntinho com vocês e também juntinho com a Ana para gravar esse vídeo pra vocês. Sim, pessoal, já fazia tempinho que a Ana não aparecia aqui no canal, mas hoje eu resolvi trazer ela, já que eu também faz tempo que ela apareça. E hoje nós duas estamos aqui para gravar um vídeo pra vocês. E eu também quero mandar um ímpar beijinho para todos vocês que estão me pedindo beijos nos comentários, também para vocês que estão chegando novos aqui no canal, também para as pessoas que me acompanham há mais de dois anos aqui no canal. Sim, pessoal, então um beijo a todos vocês, um super beijo no coração de cada um de vocês. Bom, pessoal, antes de começar o tour, eu tenho mais uma perguntinha para vocês. O que vocês estão achando das novas historinhas que eu estou trazendo aqui para o canal? Sim, pessoal, da historinha Amor à Primeira Vista, com um casal super lindo, Brian e Chelsea, pessoal, muito fofinho. Também o que vocês estão achando das historinhas com a família da Melissa? A Melissa, os quatro filhos dela e o Chris também estão super lindos, pessoal. Ah, pessoal, vocês também estão me pedindo muitas novelinhas com a mãe da Melissa, a Barbie. Deixa aqui nos comentários sugestões que eu posso fazer com ela, pessoal, que, claro, eu vou trazer ela sim aqui para o canal. E também da mais nova novelinha aqui do canal, que é A Menina Que Precisava Trabalhar. Também é uma historinha super fofa, pessoal. Será que a mãe dela, a Jube Slade, vai ganhar uma transformação do caldeirão do Luke? Será, pessoal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também fiquem ligadinhos no canal para saber. E se vocês não acompanham essas novelinhas, vão estar todas aqui na descrição, essas lindas histórias para vocês poderem se divertir assistindo. E agora, pessoal, vamos falar de blá blá e vamos conferir o tour. Bora? Bom, pessoal, antes de começar o tour, eu vou tirar a Chelsea para vocês poderem ver todos os detalhes. Vou começar aqui por essa parede, pessoal. Olha só que lindos esses quadros de flamingo, de boquinha e de cereja. Eu achei muito Tumblr. A cortina, pessoal, continuou a mesma porque eu achei que combinou com o quarto. Descendo aqui, pessoal, tem essa mesinha que era do quarto da mãe. Mas como ela não usa mais, veio para o quarto da Chelsea. Bom, pessoal, na parte de cima da mesinha super linda, tem um celular, uma plantinha para dar um verdezinho no quarto e também esse lindo abajur aqui. Na parte de baixo, tem os materiais escolares dela. Tem um estojo, dois cadernos, uma pasta e o caderno preferido dela, que é o caderno de unicórnio. Quem acompanha o canal, pessoal, sabe que tem vários vídeos de material escolar para Barbie aqui no canal. Se vocês não viram, eu vou deixar aqui na descrição também. Aqui, pessoal, tem um skate que ela ganhou no aniversário dela, pessoal. Para quem viu essa historinha, deixa aqui nos comentários, hashtag skate. Bom, pessoal, voltando para a parede. Essa linda parede branca com bolinhas pretas, que eu achei super thunder, super fofo. Aqui, pessoal, tem uma estátua da Barbie, que a Chelsea adora a Barbie. Mesmo ela já grande, ela acha muito linda, então ela deixou aqui. E do lado tem um quadrinho do YouTube. Sim, pessoal, porque a Chelsea adora YouTube. Aqui desse lado tem esse lindo unicórnio, porque a Chelsea já é grande também, pessoal. Mas ela ainda gosta de unicórnio, porque eles são super fofinhos. Descendo aqui, pessoal, tem essa banderola com bandeirinhas super fofinhas, de coração, de florzinha, de bolinhas, que também é super lindo. A Chelsea, pessoal, ela fez uma decoração branca e preta, mas ela também colocou alguns detalhes rosas, alguns detalhes coloridos, porque ela também gosta de uma corzinha, né, pessoal? Descendo aqui, pessoal, vem a cama, que é super, super linda, pessoal. E nessa linda cama, pessoal, tem esse lindo detalhe nessa linda coxa, pessoal. Muito bonitinho. Subindo aqui, tem esse notebook, que era da Melissa, de quando elas dormiam juntas, mas aí ficou para a Chelsea. E aqui, pessoal, tem essas lindas almofadas. Tem essa daqui, rosa choque. Essa daqui, de coraçãozinho. Essa daqui, quadradinha de florzinhas. Essa daqui, pessoal, já era do quarto da Chelsea. Como ela gosta muito, ela trouxe para o novo quarto. Essa daqui, para combinar com a poltrona que está aqui do lado, pessoal. E essa daqui, porque a Chelsea adora coisinha, assim, bem fofinha, com bastante pelo. Bom, pessoal, aqui tem um colchãozinho dela, que ele é bem fofinho, é bem gostosinho, pessoal. A coxa tem esse travesseirinho aqui, que eu já falei para vocês. E aqui tem a cabeceira, pessoal, em preto e branco, mas é claro, com umas bolinhas rosas, porque a Chelsea também ama rosa. Vou colocar aqui de novo as almofadinhas. Aqui, pessoal, tem esse poltronão, que é super fofinho, ó, pessoal. Tem essa almofadinha amarelinha de emoji, para combinar com o criado mudo dela, que fica do outro lado da cama. E ele é super lindo, né? Preto e branco, eu amei. Aqui do lado, pessoal, tem mais uma plantinha, para dar mais um verdezinho no quarto, né? Bom, pessoal, subindo para essa parede, tem esses lindos quadros, que a Chelsea escolheu porque ela adorou, e ela gosta um pouco de tudo, né, pessoal? Aqui tem o quarto, é o quadro da Torre Yeifel. Aqui tem esse daqui de Flamingos, gente, que vamos combinar, é lindo e super Tumblr, né? Bom, pessoal, tem um pouco de tudo, né? Tem a bicicletinha, esse quadrinho aqui mais rock e roll, ali tem um quadrinho de Speedy, também esse de abacaxi super Tumblr, esse de copinho, miau, essa frase do What You Love, e também esse super quadro de Love You, gente, muito lindo, né, pessoal? E descendo aqui, pessoal, tem essa cômoda super linda, com muitas gavetas para ela guardar a roupa dela, e ela também escolheu em preto e branco para combinar com o quarto. Em cima, pessoal, é como se fosse uma penteadeira, onde ela guarda as coisas que ela mais usa no dia a dia. Aqui, pessoal, eu vou mostrar o que tem dentro dessa caixinha preta super linda. Vou abrir ela aqui, ó. Tem alguns acessórios de cabelo, tem, pessoal, algumas cheirinhas, um óculos, uma coroinha, que ela usa no dia a dia dela. Vindo aqui para frente, pessoal, tem esses perfuminhos aqui, que ela gosta de usar bastante, e tem esse daqui, pessoal, que é o que ela mais usa. Que é muito cheiroso, hein, pessoal? Aqui tem essa escova, pessoal, para ela escovar os lindos cabelos dela. Tem esse potinho aqui, pessoal. Bom, pessoal, dentro desse potinho, tem algumas coisas que a Chelsea super usa, que eu vou mostrar agora cada um para vocês. Aqui, pessoal, tem esse batonzinho, olha. É tudo mini, pessoal. Olha, é um batom vermelho. Para quem acompanha o canal, pessoal, sabe que no quarto da Melissa tem uma linda penteadeira com vários acessórios de make mini super lindos. Aqui, pessoal, também tem esse lápis, ó, azul, que a Chelsea usa quando ela vai sair, para ela ficar mais arrumadinha, né, pessoal? Aqui tem esse o quê? Lindo rímel. Sim, pessoal. Olha só que lindo. E por último, pessoal, tem esse delineador. Sim. Olha só, pessoal. É tudo muito fofo, tudo mini, tudo lindo, né, pessoal? E acompanhem, pessoal, o vídeo tour pela penteadeira da Melissa, que eu vou deixar aqui na descrição, porque tá super linda. Bom, pessoal, desse lado tem mais make. Aqui tem essa paletinha de sombras, que ela usa quando ela vai sair. Ela fica super linda. Aqui, pessoal, tem o pincelzinho dela com o blush. E aqui do lado tem mais make, que são o espelho dela. E mais essa paleta aqui, pessoal, super linda, com essas sombras, ó, maravilhosas. E aqui tem mais sombras. Então é isso, pessoal, que ela guarda aqui em cima da cômoda. E agora, pessoal, vindo aqui para esse outro lado, tem o banheiro dela, que não mudou nada. E a gente também já fez um tour, que vai estar aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem ver. Bom, pessoal, tem esse piso madeirado, do que a Chelsea adorou. E agora, pessoal, essa é a visão geral do quarto. Ficou super lindo, super tumblr. E a Chelsea, gente, ela amou. Ela não quer mais sair do quarto dela. Bem, pessoal, que bom que a Chelsea voltou, porque agora ela vai dizer para nós o que ela achou do novo quarto dela. Bom, pessoal, eu só posso dizer que eu estou amando o meu novo quarto. É ótimo dormir em um quarto sozinha, né, pessoal? Agora eu posso estudar. Ai, é muito bom. E cada detalhe dele, pessoal, essa decoração super tumblr. Ai, é muito lindo. Não dá nem vontade de sair daqui, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tour pelo meu quarto, das novas novelinhas que a Bela está trazendo para o canal. E se vocês gostaram, pessoal, já vai deixando muito like nesse vídeo. Um big beijo e até os próximos vídeos. Bye! I love you! 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 Obrigado.